Está sendo comemorado neste momento, aqui no Rio Centro, os 20 anos da Rio 92. Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Daniela Almeida, que tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Em 1992, a comunidade internacional e lideranças mundiais estiveram aqui, na cidade do Rio de Janeiro, para discutir o desenvolvimento sustentável e também celebrar acordos históricos sobre meio ambiente. Na cerimônia comandada hoje pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, estão presentes também a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o secretário-geral da Rio Mais 20, Chazucan, e o ex-presidente da República e atual senador pelo estado de Alagoas, Fernando Collor de Melo. De acordo com o Patriota, ele relembrou as conquistas daquele momento há 20 anos, e segundo ele, essas conquistas até hoje pautam discussões sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo.